Varum-vam-vará 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 O ale, varum-vam-vam-vará And in keep telling me And you keep spelling me O que é isso? 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 Quero abrir meu coração O que é isso? O que é isso? Não há mais mais Tem penas sobre o que é crucial É isso? É isso? Ae, É isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL